Esse é o Júlio Ribeiro, mais conhecido como Seibu, joga na 2 bandidos Sem perder muito tempo, a partir de agora a abertura do baile aí o Corocome Seja bem vindo ao baile mais VIP do planeta A partir de agora, esqueça tudo o que você viu, tudo o que ouviu Essa é rapaziada, ter dinheiro é mole, difícil é ter estilo Ana Clara é um perigo Sejam muito bem vindos ao verdadeiro baile da cidade Bem vindo ao baile do Ana Clara Respeito de erradinha aí por favor Tá novinha linda, que mora aqui no lado Tá cheia de papi no Whatsapp Tô de volta hein caralho Foi por isso que o Igor se encantou DJ Marlon Vamos fazer sacanagem Querei que você tem vontade, então Senta por aqui E a novinha vai Pica de pica, 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 de quatro Ela bota, mota, 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 mão no chão na sequência do vapo Tão no cu do mundo Pica de pica, 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 de pica Senta, 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 senta na cabecinha Senta, 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 senta na cabecinha E aí, bota aqui na base Vamos fazer sacanagem Ei, que você tem vontade Então, senta aqui Pinto, pinto, pinto de quatro que horas Pensa, garota, garota, eu porra, porra Tu, 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 barro vermelho Eu jogo a peteca Só pra lembrar que dia sete Tem ferrugem lá no BV, valeu Tu, 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 tá ligado que eu gosto, abenço É desse jeito que ela quer É desse jeito que ela gosta É desse jeito que ela quer É desse jeito que ela gosta Passa, passa, garalho, porra, porra Passa a jogar na gente Passa a jogar na gente Passa a jogar na gente Jogadão, jogadão, jogadão Jogadão, jogadão Jogadão, jogadão, jogadão Ela passa uma perna por cima de mim Dincala, quincala o piranha Corralhão, quincala o piranha Corralhão, quincala o piranha Ela passa uma perna por cima de mim Papar do cu das virgem preocupa o ratinho Vamos começar ratinha Uma de mim, carrora o piranha Tu vai ver, tu vai ver Que eu Somam o menos delinquente Ele vai ver Que eu Viu, Cris? Somos dois indelinquentes Que te pega, te pega, te pega, te pega, te pega de quatro Te pega, te pega, te pega, te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes Tu vai ver que eu sou o menor delinquente Essa aqui é a dos tuidos, aquele Com outro indelinquente Te pega de quatro, te pega de frente Aquele que tu rende na frente dos parentes Alô mulher safada, alô mulher cachorra Sopa as mulher que é puta na cama Ai vem me seduz Ô lança! Vida mina Esse é o Júlio Ribeiro Canta caralho! Mas valeu é pena Jogando os bandidos Você tava com você Passa, 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 caralho Passa jogando a jereca Passa, passa jogando a jereca Passa, passa jogando a jereca É da piroca dos crias que elas gostam mais É da piroca dos crias que elas gostam mais É do bando gaúcho que elas gostam mais É do bando babu que elas gostam mais O topo no PSS que elas gostam mais Eles o que tá cortando, então joga a puta pra trás É do bando feio que tu gosta mais É da piroca dos crias que elas gostam mais É do bando babu que elas gostam mais Alô, Pimpolho e Sheik! Alô, Pimpolho e Sheik do YouTube! O gordo mais safado da internet, viado! Alô, Fábio! Alô, tropa da favelinha! Alô, tropa do pré! Música Gira, 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 vai, 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 vai Joga o bloco pro alto, vai, 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 vai Joga o bloco pro alto, vai, 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 vai Vamos deixar o DJ trabalhar, hein, caralho Joga o bloco pro alto, tô louco, a tropa tá na cara É nos predinhos, que elas fortalecem No balidão na cara, que elas fortalecem DJ Marlon, MC Robert, nós sempre agradece A Paulinha mete, a Gisele mete E a Amanda mete, a Bianca ainda não Mas já tá paga no banquete A Carol já mete Alô, dono do Fiat Punto Dono do Fiat Punto Pode correr lá no teu carro, que teu carro tá pegando fogo, valeu Pra ficar com nós, tu já sabe, então reflete Faz a rotinha no baile piranha Faz a rotinha no baile piranha Vê de quarto, vê de quarto, vê de quarto, vê de quarto, vê de quarto no peru Passa, jogaba, passa, jogaba, passa, jogaba, passa Joga na gereca Vejo Disombo, conta, jogaba a jareca Basta, caralho, porra Passa, jogaba, jogaba, jogaba na gereca Passa, jogaba, jogaba na gereca Cocó, cocô, cocô, tô bem, jogador Covô no quiiz, hein Oxe, commander Ô, família Sete Sacana Sita, 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 sita na minha piroca Sita, 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 sita O DJ malu da Tocano, quer uma vihinha Seliganeza Que as piranha da paganda, que as piranha da paganda, que as piranha da paganda E esse é o Júlio Ribeiro, mais conhecido como Sem Lugo, joga na luz bandido Super Mega Matriz Vai jogar de perna aberta, vai jogar para o barral, vai jogar de perna aberta, vai jogar para o barro, vai jogar de perna aberta É, eu vou deixar minha chanta falar Fisquei pra tu e não posso negar Agora vamos partir lá pra minha treta Alvinho sem pena machuca minha buceta DJ Marlon sem pena machuca minha buceta DJ Marlon sem pena machuca minha buceta Jogando a caralho, burra! Passa jogando a xereca Ela bota jogando a xereca Bota jogando a xereca Jogando, jogando bem? Jogando, jogando que isso, hein? Jogando, 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 jogando Vai daquela xereca Jogando, vai jogando a minha mão na cara, tá ligado? T tijd redonda achando! Bota que parou é troca do creado, e te deixa a mulher maluuc-aa sustain Stan! Jogando, 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 instance Jogando, jogando, discrimination Comeu o teu que é o pequeno e dó na ilha e ele se aproveitou Me arrebentou Pode cantar caralho Caralho o DJ mal me arrebentou Manete pique maluco Pique cafajeste Manobradoc Nunca mais esquece Viu a tropa do preá Que logo caiu pra treta Cheio de fogo nessa porra doida Pra dar a buceta Viu mano preá Que caiu pra treta Viu mano bradoc Rapaziada vamos dar espaço pro carro sair aí valeu No talibã E caiu pra treta Cheio de fogo nessa porra doida pra dar a buceta Viu o Atanásio E caiu pra treta Viu o Mano Mascote E caiu pra treta Viu o Matarino E caiu pra treta Cheio de fogo nessa porra doida pra dar a buceta Viu o DJ Marlon E caiu pra treta Viu o BRT E caiu pra treta Viu o Esquia na favela E caiu pra treta E caiu pra treta Cheio de fogo nessa porra doida pra dar a buceta Hoje eu só quero a buceta Hoje eu só quero a buceta Piru na buceta Piru na buceta Alô Falcione, sua desgraçada Pode sentar, sua piranha Esse é o Júlio Ribeiro A APRESA TEM CARA QUE GOSTAL A APRESA TEM CARA QUE GOSTAL A APRESA TEM CARA QUE GOSTAL Senta no bú, 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 senta na bica devagar, que não vai se machucar, que ele morra. Tchau! Na ponta da fake não para, tenta a balfada, tenta a balfada Trava na ponta da fake não para, tenta a balfada, tenta a balfada Trava na ponta da fake não para, tenta a balfada, tenta a balfada Fala DJ L.C. Tinho que ela gosta vai começar a votar e a parar Todas as meninas da xéria tá raspadinha Se quer vir te fazer pergunta, você tem que se esquecer Tá raspadinha, sua pepé Raspadinha, din, 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 din Alô, Bradó, quer dar atenção, responsa Vem com tudo, filha da puta Na minha piroca tu taca essa boda Vem com tudo, filha da puta Piroca tu taca essa boda Piroca tu taca essa boda Joga na luz bandido Arrasta, arrasta Arrasta a xereca no chão Pra então acabar e começar com a putaria Alt pra broca no bebê Quase todo dia Acende o balão pra moreninha Passa a balourinha A pretinha e a ruivinha Só fica na balinha Deixa elas bem loucas É isso que elas gostam E na vez de meia hora Tá da nervosa O DJ Kevin é um cara Inteligente Quando ela é branca da base Ele deixa ela Tem que ser Tá da cara de taco Na chão Desceu no pisolão Desceu no pisolão Embicou pro bagulho doido Cadê ela? Tá aqui no Ana Tá aqui no Ana Aí João, tô arrepiado, viado Que baile é esse? Puta que pariu Pau no cu do mundo Alô pimpolho shake Alô pimpolho shake Sal no cu tira, levei lá pro Brizolão Sal no cu, sal no cu, sal no cu tira Sal no cu, sal no cu, sal no cu tira Você se desceu no Brizolão e bitiu pro barulho doido Cadê? Tá aqui no Ana Dando pros cria de novo Tá aqui no Ana Dando pros cria de novo, cadê? Tá aqui no Diz Dando pros cria de novo Chabadão, tava na onda, tava na onda, tava na onda, tava na onda, tava na onda Sal no cu, 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 sal no cu Toma Karen, toma Karen, toma Karen, toma Karen, toma Karen, toma, toma, aqui no bairro 13 Toma Karen, toma, toma, aqui no Ana Clara Toma Karen, toma, toma, aqui na rua do Coco Toma Karen, olha o tropa da favelinha Se ligar nessa parada Atrapalha de cachê E vai tacar de balançada Toma 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 Tom Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau